O Réveillon se aproxima e muita gente exagera na hora de comer e beber para festejar o ano novo. E exagero pode terminar em intoxicação. O Jornal da Manhã vai dar algumas dicas a quem vai festejar o ano novo. Nosso entrevistado é o médico Volmar Carregose Miranda. Bom dia, doutor Volmar. Bom dia, Aline. Quais as dicas que o senhor dá para se evitar intoxicação por conta da comida em excesso e da bebida em excesso também? Olha, os maiores veículos de contaminação são as nossas próprias mãos. Porque a todo instante elas estão sendo colocadas onde outras pessoas também já colocaram. Então, a transmissão de infecções se dá em sua maior parte dessa forma. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com as mãos, lavar sempre as mãos, e devemos estar atentos também às crianças, né, que costumam levar as mãos à boca, chinelos. Então, é importante que se dê atenção a essa questão. O calor também favorece a proliferação de bactérias? Favorece. Tanto é que a gente recomenda, que agora nas festas de fim de ano, as donas de casa que têm aquela prática de, após a ceia, deixar as sobras da comida sobre a mesa, só forrando uma toalha para no dia seguinte ser aproveitado, ou então em cima do fogão ou dentro do forno, isso é contraindicado, porque após duas horas já está havendo crescimento de bactérias. e, em consequência disso, as toxinas vão sendo liberadas e automaticamente está instalada a fonte de infecção intestinal. E é preciso tomar cuidado também durante as viagens, né, quem vai à praia, por exemplo, aquelas comidas típicas, como frutos do mar, queijos, como é que se deve ter cuidado com isso? Queijos, melancia, né, que todo mundo gosta, refrescante, mas já está ali há muito tempo, então é muito complicado, é perigoso, é recomendável que as pessoas levem o seu próprio lanche, é mais seguro. E os sintomas da intoxicação, como é que a gente pode identificar? Elas se dão de várias formas, né, as intoxicações, elas variam de sintomas, elas podem apresentar, basicamente são sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, assim, há manifestações sistêmicas, principalmente nos idosos e nas crianças, né, levando até, às vezes, a desidratação. Nesses casos, o soro caseiro funciona? Quando que se deve procurar um médico? O soro, ele salva uma vida, só que ele não é suficiente, por exemplo, se você está em um local distante e não dispõe do soro da farmácia, então lance mão do soro caseiro, mas é mais importante que se use o soro da farmácia, porque ele tem, entre outros sais, tem a presença do potássio, né, que dá muita lacidão e tal, a falta do potássio no nosso organismo, é, assim, deixa muitos problemas, assim, de lacidão, fraqueza, então é importante a reposição dos sais, inclusive o potássio. Em casos mais graves, como é que é feito o tratamento? Internação do paciente, é sempre que houver diarreia, é importante que logo se procure um médico. Além de já iniciar o uso do soro, é importante a procura, um hospital, porque em alguns casos, os casos mais graves, como você falou, há necessidade de internação com reidratação via venosa. Então tá ok, é bom ficar esperto, então, nas festas de fim de ano, né? Bom dia para o senhor. Bom dia. Obrigada pelas informações. Feliz Ano Novo a todos.